E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau. Hoje é a nossa quarta aula de AWK, especificamente de programação em AWK, porque tem uma diferençazinha no uso que a gente faz do AWK na linha do comando. Não que seja diferente o programa que você escreve em AWK, mas por se tratar de uma linha de comando, às vezes fica uma linha longa demais para a gente trabalhar no terminal. Por isso que a gente está enfatizando, a gente está focando esse trabalho na construção, na criação de scripts em AWK. Nós já tivemos aí três partes que renderam, sei lá, acho que coisa de cinco ou seis vídeos. É, não, acho que foram seis vídeos mesmo e eu espero que você esteja aproveitando bem, porque é uma das ferramentas mais poderosas. Eu não me canso de dizer que a gente tem à disposição no GNU e também nos sistemas operacionais da linha UNIX, como o MEC e os asterisco BSD. Tá certo? Antes da gente começar, vou dar um recadinho. A gente está aqui estreando, nessa semana, o esquema do Seja Membro do YouTube. Isso é muito importante para gente continuar fazendo esse trabalho que a gente faz aqui. Pela TAMB, até dá para ver que o quanto de coisa a gente conversa. Se você não conhece o canal, está chegando agora, olha só o tanto de coisa que a gente traz aqui no canal. Tá certo? Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo também, para ver as outras formas de apoio, caso você não tenha condições, e tudo bem, de se tornar uma pessoa colaboradora do canal. E hoje é uma transmissão muito especial, porque eu vou resolver um desafio que eu deixei do nosso último encontro, né? Qual é o desafio que ficou da semana passada para a gente resolver logo no comecinho desse encontro de hoje? É basicamente esta tabela, que eu já deixei aqui como comentário do script em awk. Veja que eu tô aqui com a hashbang do barra bim barra gawk, tá? Que é o guinua awk. E ela só vem até a coluna de unidade, tá? Ela só vem até essa coluna. A ideia do exercício é completar a uma tabela com mais de duas colunas, uma relativa à quantidade total das compras a serem feitas. E o que que é essa quantidade total? É a quantidade que tá aqui na coluna QTD multiplicada pela unidade, né? Pela quantidade considerando a unidade daquilo que será comprado. Por exemplo, banana, quando eu me refiro a três aqui, eu me refiro então a três quilos de banana, ok? Então é três vezes um. Aqui são cinco na quantidade de arroz, mas é o quê? Pacotes de dois quilos. Então, é cinco vezes dois quilos. E dez de feijão, que são pacotes de um quilo. Então, são dez quilos de feijão. É isso que deve constar na coluna quantidade total. Aqui eu coloquei acho que gasto total, mas na hora de montar aqui eu tinha me esquecido do que eu tinha pedido, meti um custo mesmo, tá? Dá na mesma. Custo total é uma coluna que vai pegar essa mesma quantidade e vai multiplicar pelo preço. Então eu vou ter cinco vezes três, quinze reais é o custo da minha compra com bananas, o meu gasto com bananas e assim por diante. Só que esse custo total é que será contabilizado, será somado ao longo do processamento da tabela, para que a gente tenha logo abaixo, isso também não faz parte do arquivo original, que é essa informação de valor total, que é a soma de todas as duas linhas da coluna custo total. Ok? Problema bem clássico, bem típico, né? Para esse tipo de introdução a uma linguagem que faz exatamente isso. Processa dados, mas também possibilita a formatação de texto. Eu só vou mostrar para você, deixa eu acho que eu já tô com ele até aberto aqui ó. É, eu já tinha feito um trocate do arquivo que a gente vai usar, que é o compras1txt. É exatamente o que eu coloquei no comentário do nosso script, que eu já deixei adiantado para a gente não perder tempo com isso, tá? Inclusive no script, eu vou voltar para lá, já tem inclusive uma pequena dica de como a gente deve, o que a gente deve implementar no código para chegar a esse resultado. E assim a gente corta caminho e conversa apenas daquilo que interessa. Maravilha? Então vamos lá, vamos começar entendendo o que pode ser problemático aqui na nossa solução, independente do que vai acontecer mais abaixo no código. Veja, aqui eu estou multiplicando, para ter o valor da coluna quantidade total, eu tô multiplicando um valor que é um número inteiro por uma string. Essa string, por acaso, começa com um número, mas eu tenho caracteres que não podem ser multiplicados, não podem passar pela multiplicação. Então, como será que o AWK se comporta numa situação dessas? Foi aqui nesse curso que várias vezes eu enfatizei a importância da gente experimentar. Eu não preciso adivinhar, eu não preciso ficar preocupado. Tudo que eu preciso é ir lá para o meu terminal e aqui elaborar algum tipo de experimento que possa dar a resposta que eu procuro. E eu vou fazer exatamente uma conta usando, basicamente, o tipo de informação que eu tenho na tabela. Qual vai ser o experimento que eu vou elaborar? Bom, eu vou passar uma linha de texto, de uma... é, eu não preciso passar linhas de texto. Eu vou usar o AWK com a regra begin, para eu não passar texto nenhum, e vou pedir para que o AWK imprima a multiplicação, por exemplo, de 3 por 5 quilos, como está no exercício. E é isso que eu vou fazer, ó. Vamos ver o que o AWK vai fazer com essa operação, né? Então, está aqui ó, AWK, e entre a chave, aliás, entre a chave não falta o begin, né? E aqui eu vou fazer um print mesmo. E a conta que eu quero fazer, que eu quero executar, para que o print imprima a avaliação dessa expressão, será 3 vezes 3 quilogramas. Será que eu posso fazer isso, essa multiplicação de um inteiro por uma string, apesar do primeiro carácter da string ser um número? Vamos ver, vamos ver isso, vamos ver como é o comportamento. E olha lá, funcionou, a conta funcionou, tudo que vem depois do número foi ignorado. Então, eu não tenho, na verdade, nenhum problema em fazer essa multiplicação. 3 vezes 3, vamos fazer uma conta diferente, ó. Ah, foi coincidência, Blau, é, sei lá, por que foi coincidência. Botar 5 vezes 3, ô, legal. E se eu colocar 5.3 vezes 3, 15.9, sem problemas, o AWK consegue fazer essa operação. Só que isso me dá um outro problema, né? Qual é o outro problema que eu posso ter? Bom, na hora de apresentar o resultado aqui na coluna, né, quantidade total, eu quero a representação da unidade, quilos, litro, e seja lá o que eu tiver. Isso é muito importante da gente avaliar na hora de solucionar um problema. Não precisa cair dentro do problema, cair dentro com, digitando soluções, assim, tirando, sabe de onde, né? Não, para, analisa o problema e entende aquilo que está sendo pedido e entende os possíveis entraves que a gente pode ter. Esse é um entrave, mas não é o único entrave. Observe a minha conta aqui. Eu fiz 5.3 vezes 3 quilos, ok? Mas, na minha tabela, se você é uma pessoa observadora, você deve ter visto que a tabela traz os valores separados, né, a parte dos centavos separada por vírgula e não por ponto. Porque é assim que os números, as representações de moedas são feitas na localidade Brasil, PT, BR, coisa desse tipo. Nos gringos, né, seria com ponto, 15 ponto, alguma coisa. Então, como será que o AWK interpreta estes valores? Então, eu vou colocar aqui, em vez de 5.3, eu vou botar 5,3. E aqui, desse lado, eu vou colocar 4. Vou tirar para não misturar os problemas. Isso é importante quando a gente faz experimentos. A gente não acumula possíveis problemas. Se a gente quer ver o que vai acontecer com essa vírgula, a gente vê apenas isso. É assim que a gente avalia um problema. E aí vai. 5.3 vezes 4. Tenho 5 e 12. Alguma ideia do que causou esse resultado? O que eu tenho escrito ali na minha linha, na verdade? É isso aí. O que está acontecendo é que eu tenho um argumento do print, vírgula, outro argumento do print, que é a expressão 3 vezes 4. Então, da forma que eu escrevi, esta vírgula foi interpretada pelo AWK como um separador de argumentos da função print. Por isso que eu tive dois resultados. Print 5 e o resultado da multiplicação de 3 por 4. Como eu posso experimentar um comportamento diferente, uma situação diferente que remova o significado desta vírgula como separador de argumentos? Pois é, eu posso escrever o 5,3 como uma string. E é isso que eu vou tentar fazer. Eu não estou garantindo que vai dar certo. Mas como aqui em cima, no 3 quilos, deu certo, eu imagino que o 5,3 também seja avaliado no mínimo da mesma forma. Aqui no AWK, primeiro, se a gente está trabalhando com string, essa string obrigatoriamente tem que estar entre aspas duplas. Então, principalmente aqui na linha do comando, que o meu script está entre aspas simples. E, entre aspas simples, a barra invertida, inclusive, se fosse no caso do shell, não teria efeito nenhum. Está certo? Então, o que eu tenho que fazer para experimentar uma outra possibilidade é ser explícito e dizer que 5,3 é uma string. E o que vai acontecer agora quando eu teclar Enter? Olha lá o que aconteceu. A mesma coisa que aconteceu comigo aqui no 3 quilos. Até encontrar um carácter que não é válido como número, no caso a letra K, tudo bem, este número participou da operação aritmética. Mas, aqui embaixo, eu tenho uma vírgula que não representa nenhum valor numérico e, mesmo que eu tenha depois um carácter numérico, ele será ignorado como se fosse parte da string, o restante da string. Apenas os primeiros caracteres numérico é que são tratados como números. Esse comportamento, ah, mas parece que o AWK tem hora que tem um comportamento assim, assado. Não, a regra é essa. Quando você tem uma string, se o início dessa string contiver um valor que possa ser lido como número, o AWK vai utilizar esse número. E foi o que ele fez aqui. Ele pegou o 5 do 5,3, texto, string, e multiplicou por 4. Resultado, 20. Olhando lá a nossa fonte de dados, vou voltar aqui no próprio script. Não, acho que vou fazer aqui mesmo. Vou pegar e fazer um cat aqui como eu fiz antes. Veja que eu vou ter esse problema. Por quê? Quando eu ler o campo 2, o campo 2 vai ser passado para processamento como uma string. Ok? Todo o campo é passado como uma string em princípio. Depois é que pode ser feita ali uma interpretação quanto ao tipo de dado. Mas em princípio tudo é sempre string. E aí, como vai chegar como uma string única, esse valor na verdade será uma string que começa com 5. Aí eu tenho vírgula, que não é valor numérico, e tudo que vem depois disso é ignorado. Então, se eu fizer a conta aqui do jeito que está esta tabela, eu talvez nem percebesse que isso fosse acontecer. Porque, como depois da vírgula só tem zero, 5,00 vezes 3 é 15,00. Então, eu não perceberia que alguma coisa estaria errada. Mas, para evitar isso, eu tenho um segundo arquivo aqui, onde eu coloquei as casas decimais, os centavos, diferentes de zero. Está certo? Aí a gente vai ver que teria esse problema. A gente teria que enfrentar esse problema do mesmo jeito. Então, esta condição aqui, ela até não afeta o dado que nós temos no momento. Mas a solução implementada simplesmente multiplicando a coluna 2 por 4, por 3, por 5, como está aqui, não é a solução. Porque eu estou enganado, estou equivocado quanto à natureza do dado e quanto à razão do resultado ter saído como esperado. Porque nem sempre o resultado esperado é o resultado correto. A gente pode ser levado ao engano se ficar de olho apenas no resultado. Então, a gente vai ter que dar um jeito de resolver isso. E eu vou apresentar para você uma opção do AWK. Deixa eu limpar aqui e repetir essa última continha. Existe uma opção do AWK onde você pode trabalhar com os valores dados numéricos localizados. É a opção traço N maiúsculo. Estou falando do GNU AWK. Quem está acompanhando desde o início sabe que nós estamos trabalhando com GNU AWK. E veja que dessa vez, 21,2. Inclusive, a vírgula passou a ser o carácter que faz a separação de casas decimais. Porque aqui no meu ambiente eu estou trabalhando, deixa eu fazer um local aqui, PTBRUTF8. Tá certo? Aí o GNU AWK vai utilizar essas variáveis para determinar, inclusive aqui, LC Monetary, que é aqui que vem dizendo, por exemplo, como é que é o formato de número. Ou então, tem aqui, eu acho que é, aqui ó, LC Numéric. Essa é a variável. Porque aqui independe de ser moeda ou não, né? É o numéric que importa. E aí está. É isso que o AWK, o GNU AWK, vai consultar para determinar o que separa casas decimais e o que não separa. Então, isso é interessante e é importante. Agora, lá no nosso primeiro papo, eu comentei, deixa eu fazer aqui, sem a opção N maiúsculo, depois olha no manual o que é o N maiúsculo. Tem uma forma por extensa, eu não uso, nem não decorei. Mas eu faço aqui um help rapidinho. Antes eu quero mostrar uma coisa muito importante. A gente está trabalhando com o GNU AWK. O meu sistema está configurado para usar o GNU AWK. Então, isso aqui tem esse comportamento. Esse camarada é uma string, essa vírgula não representa a separação de casas decimais. Beleza. Olha o que vai acontecer se eu fizer com o Malk, que é o AWK que vem instalado por padrão no Debian. Aqui no meu Debian vinha isso, eu não gosto, coloquei o GNU AWK como padrão. Preferência minha. Então, eu vou fazer a mesma operação utilizando o Malk. E olha só, o Malk não precisa dessa opção de localização, localização numérica, porque ele já é configurado, ele já é criado, construído de modo a ler essas variáveis. Está certo? Já o GNU AWK não. Ele é um pouco independente. Agora sim, eu vou mostrar o... Deixa eu fazer aqui o AWK help, que deve mostrar para a gente, embora eu não tenha rolagem, mas olha aqui, dá para ver, não preciso rolar. Use lcnumeric. Então, é isso que essa opção, traço N, faz no AWK do GNU. Essas são as ressalvas. Se você... E é uma razão, inclusive, para a gente tomar cuidado com o AWK que a gente está usando. E se fizer script, especificar, olha, o meu script é para ser executado com o Malk. O meu script foi criado para ser interpretado pelo GAUK, por aquele outro lá, original AWK, que tem no Debian também, como nós vimos no nosso primeiro papo. Então, se eu passar aqui agora, agora sim eu vou passar para o script, o que eu faço no meu script é isso daqui, está vendo? Eu coloco aqui explicitamente que eu quero trabalhar com o GNU AWK. Tem umas dois aqui, se eu quisesse trabalhar com os outros, trabalharia do mesmo jeito. Não tem certo ou errado. Tem aquilo que você quer usar e conscientemente vai levar em conta na hora de escrever o seu código. Então, eu sei que o GNU AWK precisa da opção traço N para lidar com dados numéricos. E é de forma localizada, claro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou chegar aqui na minha hashbang e vou colocar antes do F, antes do F, que o F tem que ser o último. Eu vou colocar o N maiúsculo. Então, traço, em vez de apenas F, é traço NF. Com isso, eu tenho garantido que as minhas operações matemáticas, aritméticas, que originalmente estão escritas com vírgulas, serão tratadas corretamente. Se eu quiser, se eu não quiser usar o GNU AWK, porque eu não quero colocar um N aqui, só por causa disso, eu venho aqui, em vez de colocar esse N, eu troco aqui, GNU AWK por M-A-WK. Perfeitamente válido também, tá? Mas é importante que você tenha essa consciência daquilo que você está usando e das eventuais diferenças em relação aos outros interpretadores do AWK. O pessoal passa muito o AWK como um comando, né? E não é comando, ele é uma linguagem, um interpretador de linguagem. A rigor, nem o SED, deixa eu voltar aqui, a rigor, o SED, por exemplo, que é passado, ah, o comando SED. Não, o SED é outra linguagem. O pessoal que estiver assistindo aqui, que faz o nosso curso, Shell Script Descomplicado, eu entreguei essa semana a aula 12 do curso. E nessa aula 12, nós usamos o SED e ficou com uma cara igualzinha a do AWK, do jeito que a gente usa o AWK aqui no nosso curso. O SED é uma linguagem de edição de texto que vem ou que é obtido através de fluxos de dados, fluxos de caracteres. O SED é a versão e-streaming do editor ED. Então, ele tem todos os comandos do ED e funciona como um script. Não tem tantos recursos de programação, nós não temos loops, nós não temos estruturas de uma forma geral, loops, decisões e coisas do tipo. Mas nós temos os comandos que são, que podem ser executados. E temos até alguns registros, dá para você registrar um valor e usar depois. Tem bastante coisa chamada de buffers, e dá para fazer bastante coisa com o SED. O SED já acaba sendo uma pequena linguagem também. Então, eu lamento muito que durante tanto tempo o AWK tenha sido passado para a galera como um comando do Linux. E por ser um comando que não é um comando, ninguém para para entender o AWK, para saber como ele funciona e só está perdendo tempo fazendo aquelas tripas enormes de pipe isso, pipe aquilo. Pô, faz logo um programa, resolve isso na execução de apenas um interpretador, na invocação de apenas um programa, o interpretador AWK. Você nem precisa, como vocês estão vendo aqui, você nem precisa fazer um script. Você pode fazer, você pode escrever tudo com o CTRL-X, CTRL-E. Deixa eu mostrar para vocês, acho que muita gente não sabe disso. aqui no Bash, quando você quer editar um comando muito longo, você não digita ele aqui na linha do comando. O que você faz? Você faz CTRL-X, CTRL-E. CTRL-X, para quem não sabe, inclusive é o prefixo da maioria dos comandos do Emacs. aqui, o CTRL-X, CTRL-E, abre o editor para você escrever um comando, uma linha de comando, e aí é comando no sentido que eu defendo, é aquilo que você quer que o sistema faça, você vai escrever na linguagem que o sistema entende, coisas assim. Não comando, LS comando, isso não é comando para mim, isso aí para mim é o nome de utilitário, apenas isso. mas enfim, aí abriu aqui o meu editor padrão que é o VIN, ok? Então eu vou lá, aí o que eu faço? Eco, banana, posso continuar digitando, Eco, laranja, aí vou fazer um LS, aí eu vou fazer um AWK, aí eu, olha só, como eu estou no editor de textos, não estou mais restrito à linha do comando, o que eu faço aqui? eu vou abrir a aspa que é para começar um programa do AWK e só vou fechar aqui, ah, eu não sou bobo de ficar escrevendo aquela linha enorme, não, eu escrevo todas as partes aqui, ah, vai ter um begin, então escrevo aqui, begin, e aí eu abro chaves, olha o que eu posso fazer também, posso continuar aqui embaixo, olha só, aí eu vou escrever, print, posso indentar, aí ó, print, olá mundo, ou melhor, acho que depois o nosso amigo meritíssimo vai ler, então vou botar aqui para ele, salve simpatia, ok? aliás, isso aqui é para colocar, entre aspas, duplas, e é isso, está aqui, beleza, fechou, e aí eu só vou colocar outro eco aqui, viu como funciona, isso, viu como funciona, isso aí é shell de novo, né? aí o que você faz? você simplesmente, ah, sim, salvar, sim, é que, olha o que acontece, ó, aproveitando, essa minha falta de memória aqui foi providencial, porque olha só o que está acontecendo, isso faz com que, esse ctrl x, ctrl e, faz com que um arquivo seja criado no diretório, barra tmp, que é o diretório temporário do sistema, um diretório onde as coisas são ali, periodicamente removidas, com um nome aleatório qualquer, está vendo, e é por isso que a gente tem que salvar e sair, sem problema, não vai te pedir um nome, esse arquivo já tem um nome, eu poderia ter visto aqui, né, porque é o nome do arquivo lá no diretório tmp também, né, aí eu vou colocar s de sim, e olha lá o que aconteceu, mas é assim, olha aqui, vem o comando, e vem, o resultado, o que aconteceu, o comando e o resultado, o comando, o resultado, o comando que, foi invocação do awk, ainda é um comando, e aí, o resultado, aqui o último comando, e o último resultado, quer dizer, a gente nem precisa criar script, então você não tem motivo, para não usar o awk, é uma linguagem facílima de aprender, como vocês estão vendo, só ter paciência, para estudar um pouquinho, o básico, aqui a gente vai fazer, sei lá, sete, oito, talvez dez, encontros desses, para falar sobre a awk, e o resto, vocês depois se viram, mas é o necessário, é a medida certa, para você começar, e deslanchar sozinho, descobrir, bom, seguindo em frente, então, eu vou colocar aqui, o no nosso, novamente, no nosso terminal, apenas, vou tirar o overlay, aqui, tela cheia, para a gente poder se concentrar, agora, na solução do problema, já vimos quais são os possíveis entraves, a vírgula aqui, o quilograma, o litro, e já vimos o que acontece, mas não temos todas as soluções, ainda, uma das soluções, é utilizar, no caso do guinu awk, o n maiúsculo, para que o awk, utilize o lc numéric, que é aquela variável, que define, a sua localização, então, aí, isso vai afetar, apenas a coisa da vírgula, mais o quilograma, continua sendo perdido, no momento, que eu faço a multiplicação, por um inteiro, a multiplicação, da parte numérica, vai acontecer, mas, eu vou perder a unidade, eu quero essa unidade, no meu resultado final, então, vamos por partes, porque, nós temos já, uma noção, do que deve ser feito, o que a gente, ainda não sabe, como fazer, a gente vai descobrir, aos pouquinhos, e vai encontrar, uma solução, na hora certa, vamos começar, com algo, que nós, temos visto, já, há pelo menos, dois encontros, que é, como, tornar, um arquivo, acessível, diretamente, pelo script, sem usar, o nome de um arquivo, lá fora, no shell, na hora, de invocar, o nosso script, nós, temos, que incluir, manualmente, um argumento, no vetor, argumento, do awk, que é, o, arg, v, nós, brincamos, demais, com isso, quando, eu executar, sem argumentos, eu terei, apenas, o argumento, zero, então, o que eu vou incluir, é o argumento, um, então, é o elemento, um, quem será, esse elemento, um, o nome, do meu arquivo, então, é, aqui viria nome, e viria também, eu acho que eu estou na, na, na linha errada, tá, mas, eu já corrijo isso, deixa eu só remover isso aqui, é porque, aqui na, na regra acima, tá, eu errei aqui, visualmente, ok, é, o, o nome do arquivo, compras um txt, no nosso exemplo, agora, eu estou usando um arquivo, que está no mesmo diretório, mas, se fosse o caso, você teria que fazer alguma rotina, ou então, ser explícito, quanto ao caminho absoluto, até o arquivo, aqui, eu vou usar, apenas, compras, um, olha, tá, o autocomplemento ali, funcionando, ponto, txt, e aí está, eu já tenho, o argumento definido, ok, mas, eu posso parar por aqui, não, porque, como a gente viu, o AWK foi iniciado, vai ser iniciado, achando que tem apenas, um argumento, que argumento é esse, é o nome do próprio, interpretador AWK, então, eu tenho que, incrementar, já que eu incluí, um argumento, eu tenho que, incrementar, a contagem, de argumentos, que é registrada, na variável, argc, e aqui, eu poderia fazer, argc igual a argc mais 1, ou argc explicitamente igual a 2, ou então, simplesmente, incrementar, essa aqui, é a operação de incremento, eu estou pegando o valor corrente, do argc, que é 1, e estou aumentando em 1, tá, estou somando 1, então, aqui está resolvida, a parte, do AWK, do meu script, ter um arquivo para ler, se eu colocar, um outro arquivo, lá na frente, da invocação, do meu script, provavelmente, ele será ignorado, porque aqui, eu estou alterando, o argv 1, para compras, o que vai acontecer, é que eu talvez, tenha mais arquivos, para ler, mas, não importa, porque, se você faz um script assim, também, é muito importante, que, nesta mesma regra, regra begin, regra executada, antes da leitura, de qualquer arquivo, é importantíssimo, que você faça, uma checagem, do que está lá, na linha do comando, do que foi passado, pela linha do comando, no nosso exemplo, isso não faz parte, do que a gente quer desenvolver, mas, talvez, no próximo exercício, na semana que vem, a gente, talvez, faça, um exemplo, desta verificação, ok? Maravilha! E o restante do arquivo? O restante não, porque até aqui, não leu o arquivo, né? E como é que fica, a leitura do nosso arquivo, que tem exatamente, esse conteúdo do comentário? Começa aqui, do item, e tudo mais. Ora, na verdade, é muito simples, o cabeçalho, olha aqui, item, preço, quantidade, etc., é a primeira linha do arquivo. As linhas do arquivo, são chamadas de registros, e nós temos uma variável, nr, que registra, o número do registro, que está sendo lido no momento. E aí, eu vou utilizar, esta variável, na regra, nas regras, aliás, para determinar, o que fazer, quando o número de registro, for igual a 1, este igual, igual, é um operador de comparação, de igualdade, né? Então, operador de igualdade, eu estou afirmando, que o número do registro é 1, nés, em algum momento, será verdadeira, a minha afirmação, e aí, a ação correspondente, será executada. E o que eu quero executar, quando o nr, for igual a 1? E o que eu quero, é imprimir, o que eu já tenho, na linha, que foi lida, a primeira linha, e acrescentar, e concatenar, as novas informações. E imprimir, tudo isso apenas. É isso que eu quero fazer, quando o meu arquivo, quando a primeira linha, do meu arquivo, estiver sendo lida. E quando chegarem, as próximas linhas, aí, a minha regra, é que o número do registro, seja maior que 1, por exemplo. E aí, o que vai acontecer, é que apenas, a ação correspondente, a esta regra, é que será executada, a partir daí. Porque a primeira, já não é, uma afirmação verdadeira, a partir do momento, que eu estou na segunda linha. Então, faz sentido para vocês? Bom, nessa parte, eu vou ter que lidar, com várias coisas. Por exemplo, as multiplicações. De algum modo, eu vou ter que registrar, a unidade, para poder usar depois. Eu vou ter que registrar, os custos totais, aqui, da última coluna, e somando, gradativamente, para que, depois de todas, as linhas serem lidas, eu poderei imprimir, um valor total. Então, e por conta disso, eu já sei, de cara, que eu vou ter que ter, uma regra, end, que é aquela regra, que, que está associada, as ações, que são executadas, apenas, depois, de todos, os arquivos, terem sido lidos. E aí, é o que, o que a gente escrever aqui, vai ser executado. Então, começando aqui, da primeira linha, imprimir o cabeçalho antigo, concatenado com o novo. Basicamente, eu estou fazendo aqui, um print, pode ser um print, pode ser um print F, aqui, não importa, na verdade, porque, o que eu vou fazer, é concatenar, o primeiro, a linha completa, que é esse, esse campo zero, é a linha completa, o registro todo, né? E aqui, depois da linha, eu vou colocar, a string, que eu quero, eu não vou colocar com vírgula, não, porque, eu vou colocar sem vírgula, justamente, para poder concatenar, né? Se eu colocar vírgula, eu vou ter um espaço, aqui. É ruim? Não. Eu posso até, utilizar isso, porque, se você observar, a nossa tabela, eu estou dando, os dois espaços, por padrão, entre colunas, né? Aqui não aparece, porque são os limites, e tal, mas, aqui, onde a gente vai ter que criar, colunas novas, eu estou usando, dois espaços, e eu vou manter, essa ideia, mas, eu vou fazer, como eu disse, concatenando, em vez de passando, vários argumentos, para o print, e aí, eu vou escrever, né? O que que era mesmo? É QTD, é QTD total, de cada item, né? Eu acho que, antes eu falei, QTD item, mas tudo bem, pode ser total, dá na mesma, é só ilustrativo, né? Aí, dois espaços, e aqui, eu acho que é valor total, que eu coloquei no exemplo, né? Valor total, coluna de valor total do item, ok? Será que isso vai dar certo? bom, vamos ver, eu acho que eu já posso, inclusive, usar aqui, um dos, uma das funções do, do, do AWK, que é o exit, eu acho que já funciona, se eu fizer isso aqui, porque aí vai terminar, o meu programa, logo na primeira linha. vamos testar, ponto barra, compras.awk, porque foi esse o nome que eu dei para o script, eu já criei, já tornei esse arquivo executável, e olha lá, funciona, que é uma beleza. E, agora a gente vai prosseguir, com as outras regras. Então, ó, já aprendemos mais uma, o exit, né? e encerra a execução do nosso programa. Então, vou tirar ele daqui, porque não quero encerrar, né? Porque agora, a gente vai lidar com o que vai acontecer, ao longo de todas as, da leitura de todas as demais linhas. Bom, primeiro, a gente vai imprimir, a parte que já existe, que é basicamente a mesma coisa aqui, só que não pode ser com print. O print vai pegar a minha string, vai imprimir e vai acrescentar uma quebra de linha. Eu preciso que a impressão feita nessa primeira parte aqui, não quebre linha, porque eu vou mais adiante, que eu vou juntar com os dados das outras colunas. Então, em vez de print, eu uso o quê? Eu uso o printf. Printf tem aquela sintaxe, onde o primeiro argumento é uma string de formatação, e os argumentos seguintes é que são usados nessa string de formatação. E aqui vai ser cifrão zero, porque eu quero a linha toda existente. Bom, eu posso até executar o meu script do jeito que está, porque eu não estou mandando fazer nada aqui nas outras. Enfim, vamos ver lá o que vai acontecer até o momento. Então, vou salvar aqui. Salvar, passar para lá, vou limpar, e aqui está. E olha, sem quebras de linha, está vendo? é o conteúdo original da tabela, só que impresso sem quebras de linha, está certo? Como a gente esperava que acontecesse. Até aqui, tudo lindo. Deixa eu passar de volta para o nosso script. Beleza, mas isso foi só o começo. Nós já podemos calcular o subtotal? O que é o subtotal? O subtotal é o que vem aqui para o custo, para a coluna de custo total em cada linha. E como que eu calculo isso? Multiplicando o preço do item pela quantidade estabelecida na coluna, a quantidade mesmo. Nada a ver com a parte da unidade ainda. Então, é basicamente multiplicar o campo 2 pelo campo 3. É só isso que a gente vai ter que fazer. E olha como não é complicado. É só você ter organizadinho tudo aquilo que você vai ter que fazer para processar essa sua tabela. Então, beleza. Vamos fazer aqui que subtotal é igual a multiplicação da coluna 2 pela coluna 3. E olha que não tem complicação nenhuma para escrever expressões, inclusive. Eu faço uma atribuição já fazendo a multiplicação. Só estou centralizando aqui, tá? Enfim, e é isso. Aí eu já tenho esse valor. Eu poderia, inclusive, a partir daqui, já fazer a atualização do valor total. Posso fazer a atualização. Só que eu deixei para colocar aqui no final, para a gente poder lidar primeiro com a parte visual da coisa, que é o que vai confundir um pouquinho a cabeça de vocês. Mas eu vou deixar aqui embaixo já o quê? Uma variável que eu vou chamar de total. E eu vou fazer aqui um incremento dela com o valor do subtotal. O que que esta minha instrução está dizendo ao AWK? Total é uma variável. Essa variável ainda não existe. Ela só vai passar a existir no momento em que eu passar algum valor para ela. E eu vou fazer isso a cada leitura. Só que eu não vou fazer apenas uma atribuição. Esse mais igual aqui é a mesma coisa que dizer que total é igual ao valor que já tem ali no total, associado ao total, mais o valor que estiver sendo calculado nesta linha para subtotal. Lembre-se que o que eu estou escrevendo aqui nesta ação será aplicada a todas as linhas a partir da linha 2 do meu arquivo. E isso vai se repetir por todas as linhas. Então cada linha passará por este processamento que a gente está vendo aqui. Mas enfim, de qualquer forma, eu não preciso escrever dessa forma. Eu posso colocar o operador mais igual, que tem o mesmo efeito. Ok? Então isso já totaliza. Já vai, desculpe, vai incrementar o total. O valor em total. Então no início será 0, 0 mais subtotal, será subtotal, depois vem outra linha e assim por diante. Maravilha! O que mais que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que resolver o problema da unidade. Olha aqui, a unidade. A gente sabe que essa multiplicação aqui, da coluna 3 pela coluna 4, funciona que é uma beleza. Mas eu vou perder a unidade. Então o que eu vou fazer? Muito simples. Simples, mas não é fácil. Você tem que conhecer a linguagem para deduzir o que você pode fazer, aquilo que pode ser feito. E o que eu posso fazer é criar uma variável, mais uma vez aqui, unidade. Uma variável para armazenar a unidade. Aí eu vou dizer que essa unidade é igual ao conteúdo do campo 4, que é o campo 4 que tem as unidades. Campo 4, está certo? Mas o campo 4 vem um número e a unidade. Eu quero apenas a parte da unidade. E aí é que entra uma função muito legal que eu quero apresentar para você hoje. é uma função bastante usada, bastante especial. E lembre-se, você está com uma linguagem. Essa linguagem tem algumas funções nativas, inclusive. Essa é uma delas e é bastante útil. O AWK, por exemplo, não tem aquilo que a gente faz com o SED, que é a busca e substituição. Mas, se você pegar a própria estrutura da linguagem, você já está fazendo busca, que você só precisa, eventualmente, fazer aqui e ali uma substituição. Eu preservei o valor do campo 4, fazendo uma cópia dele na variável unidade. E aí eu vou usar essa função, que é a função gsub, global substitute. Que, onde eu tenho que passar como argumentos para essa função, primeiro, uma expressão regular. O segundo argumento é a substituição, que é uma string. E em que variável eu quero aplicar essa substituição. E aí vem o nome de uma variável. Se eu fizesse direto no 4, no campo 4, o campo 4 seria alterado. Por isso, eu criei a variável unidade. É ela que eu vou usar para fazer a substituição. Então, aqui, unidade. Aqui na expressão regular, lembra que eu me confundi no nosso segundo encontro, eu acho, sobre a forma de escrever expressões regulares? Aqui no código é entre essas duas barrinhas de fração. Então, o que eu quero remover deste padrão aqui, que é sempre um número, um ou mais números, porque aqui eu estou com um quilo, dois quilos e tal, mas podia ser 20 quilos, sei lá. Seria uma sequência de números, seguida de qualquer coisa. Porque o que me importa é que sobre o qualquer coisa. Então, tudo que for número que aparecer na variável unidade, eu quero, então, número, a gente pode representar com uma lista que vai de 0 a 9. O que eu quero dizer aqui nessa expressão regular é que, para mim, eu quero casamento com qualquer dígito, com qualquer carácter numérico, de 0 a 9. Tendo esses caracteres, eu quero substituir cada um deles por uma outra string. Que outra string é essa? É exatamente o que está aqui, uma string vazia. Eu abri e fechei as aspas. Significa que eu vou remover toda e qualquer ocorrência desses caracteres numéricos se aparecerem na variável unidade. Então, estou modificando a minha variável unidade. E dela só vai restar KG, L e qualquer outra unidade que eu tenha na minha fonte de dados. Essa é a parte difícil dessa solução. Essa é a parte difícil porque envolve, não é a única solução possível, mas ela envolve conhecer um pouquinho mais dos recursos do AWK para manipular strings e também envolve a gente, é claro, ter feito esses experimentos. Isso aqui é string, isso daqui como é que se comporta. Então, não é nada assim muito fácil para quem está começando chegar a essa conclusão. E é para isso que a gente está aqui. Falta pouca coisa. Repara que toda a parte de manipulação de dados e até de alteração de texto já foi feita. O que a gente precisa agora é imprimir o restante das colunas com os dados que a gente já obteve. E é o que a gente vai fazer agora. São duas colunas que a gente tem que acrescentar. E aí vocês já vão entender por que aqui em cima eu já coloquei, eu escrevi essa reguinha aqui para ter uma referência. Veja, esta coluna do item, ela tem um total de 10 caracteres, está certo? E isso eu não preciso me preocupar porque toda essa parte da tabela já está escrita. Mas mesmo assim eu fiz a divisão e comecei a contar aí de fato, a partir daqui, da nova coluna quantidade total e da nova coluna custo total, quantos caracteres eu teria que reservar de espaço. Porque se você observar bem, todas essas colunas aqui, tirando a primeira coluna, todas elas estão alinhadas à direita. A primeira está alinhada à esquerda. E colunas, elas precisam de uma quantidade de caracteres pré-definida. É assim que funciona. Tabela, eu quis dizer tabela. Eu falei coluna, mas eu quis dizer tabela. Tabelas têm colunas de mesma largura. Então é esse o exercício que eu estou fazendo aqui. Eu tive essa preocupação porque eu quero manter uma saída equilibrada de dois espaços reservados, pelo menos, entre uma coluna e outra, para ficar bacana. Aí vocês vão me perguntar, você falou que nem usaria o AWK para isso? Não. Existe um utilitário que é especializado em pegar uma saída formatada em colunas, mesmo que ela não tenha colunas de mesma largura, e que se chama Column. É um utilitário da suíte de utilitários útil-linux. E o Column é especializado em pegar esses dados e transformar em uma coluna, em uma tabela bonitinha. Aqui a gente está conhecendo a AWK, então é oportuno apresentar esta possibilidade. Mas enfim, vamos ver como a gente faz isso. E aí, é claro, eu não vou usar mais o print, eu vou usar o printf, como eu fiz aqui, e eu vou apresentar para quem ainda não conhece, algumas das especificações de formato do printf, que são basicamente as mesmas da linguagem C e do shell bash. O printf do bash, diferente do printf do C e do AWK, não usa vírgula para separar argumentos. Aqui no AWK, assim como na linguagem C, nós usamos vírgula para separar argumentos. Fora isso, as especificações de formato que você aprendeu para programar em C e em bash, são as mesmas. E é isso que a gente vai usar. Então, bora lá, aqui. Printf, eu quero imprimir a coluna quantidade total, mais os dados, né? Qual é a largura dessa coluna? Nós vimos lá em cima que eram 11 caracteres. Olha aqui, 11 caracteres. Então, beleza. Então, vou colocar essa informação na especificação do formato, logo no primeiro argumento do printf. Então, no mínimo, eu vou ter que ter isso aqui, percentual 11, ok? Que é a quantidade de caracteres, e aí vem a conversão que eu quero fazer. O que que tem nessa coluna? Nessa coluna, eu tenho a multiplicação da coluna 3 e 4, pela 4. A 3 é a quantidade e a 4 é a unidade com que a gente está trabalhando. Posso colocar string? Posso. Posso colocar valor decimal? Posso. Posso colocar número de ponto flutuante? Não, porque aí vai ter um ponto e não me serve. Mas o correto é, você está trabalhando com texto, manda aqui o especificador S de string. Beleza, 11 caracteres. E de onde vem esses 11 caracteres que vão ocupar aqui o lugar desse placeholder, quando o printf imprimir? Bom, vai ser exatamente, eu vou colocar dessa vez entre parênteses, para visualmente ficar claro o que está acontecendo, mas é basicamente coluna 3 vezes coluna 4, concatenado, e aqui espaço vazio, né? Ou nada, é o operador de concatenação do AWK. Aqui que eu quero colocar? Unidade. Então, ter espaço aqui, ou não ter, seja qual for o resultado da multiplicação, vai ficar grudadinho no valor, na string da unidade. Eu só vou colocar separado, porque fica fácil de ler. Então, aqui eu já tenho a quantidade com unidade. Olha que legal. Maravilha. E a última coluna? A do custo total? Facinho também, ó. Printf. Qual é a especificação do formato? Bom, lá são 13, lá em cima são 13 espaços, né? A largura da coluna é de 13 espaços. Aqui é um valor do preço. Preço é número de ponto flutuante. Então, ponto, e aí vem a quantidade de casas decimais, duas, e o especificador F. É claro que eu já ia me esquecendo, e ninguém me avisou, ó, percentual na frente, tá? Porque aí sim eu tenho a especificação de um formato. Então, isso eu estou dizendo, que essa coluna tem 13 caracteres de largura, do tipo ponto flutuante, com ponto duas casas decimais. Claro isso? Aqui em cima não precisei de nada disso. Tá? Falta quem? Falta o argumento que vai ser formatado dessa forma. Quem será formatado dessa forma? É a multiplicação do 2 por 3, do campo 2 pelo campo 3. Mas eu já não fiz isso? Fiz, olha aqui, ó, variável subtotal. Então, ó, subtotal. E já podemos testar? Sim, mas falta uma coisa. Porque aqui eu quero que a minha linha da tabela termine. Portanto, eu preciso quebrar uma linha nessa formatação. Tudo bem, está aqui. Barra invertida N, que é o carácter quebra de linha na anotação ANSI C. Salvei. Vamos passar para o terminal. É a oportunidade da gente saber se vai dar tudo certo. E olha, parece certo para vocês? 5 vezes 3, aqui deu 15. 3 vezes 1 quilo, 3 quilos. 5 vezes 2 quilos, 10 quilos. 10 vezes 1 quilo, 10 quilos. 4 vezes 1 litro, 4 litros. Tudo alinhadinho bonitinho à direita. Quando a gente coloca o número da quantidade de colunas lá na especificação de formato do printf, aqui como eu fiz, com 11, aqui, ó, o 13, isso será um alinhamento à direita. Se eu quiser alinhar à esquerda, eu vou fazer aqui para vocês verem, né? Se eu só achar o meu cursor, que está aqui, é que eu estou com 3 monitores, às vezes eu não sei onde está o cursor, tá? Por isso que eu estou nessa dúvida de vez em quando. Mas está aqui, ó. Menos 11 e menos 13. Vamos ver para onde vão essas impressões? Olha aqui, ó. Salvar. E, olha lá. Aí ficou grudado aqui, tá vendo, ó? Porque está alinhado à esquerda, tá certo? 13, está ocupando 13 colunas, mas está aqui à esquerda. Está ocupando 11 colunas, mas está aqui à esquerda. Tá certo? Então, é isso que dá para fazer em termos de alinhamento. Vamos voltar lá, tirar o traço, né? Então, o traço, fica aí o registro que faz o alinhamento à esquerda. Show. E, beleza, vou salvar novamente. Eu não vou testar, porque a gente já viu que funciona, né? A menos que eu tenha comido alguma coisa sem querer. Falta a última parte, que é essa, né? É tranquila, né? É apenas um print, né? E aí vem o que eu vou imprimir. Eu vou imprimir, primeiro, duas quebras de linha, né? Uma quebra de linha, pelo menos, para pular uma linha depois da tabela. Aqui eu vou botar valor total, dois pontos. E se eu quiser colocar vírgula, eu posso deixar assim, botar vírgula e o valor total. Ou então, posso até ficar, posso fazer até mais bonitinho, ó. Total, e aí eu coloco R cifrão, e aí eu não coloco a vírgula, né? Para ficar grudado. Total, posso, de qualquer forma, vai funcionar, tá? Está concatenado aqui. E o print, eu não preciso dar a quebra de linha aqui no final, porque print sempre coloca. O print é o eco do AWK, tá certo? Então, vamos salvar. Vamos lá para o nosso terminal, limpar. E aí, compras da AWK. Ó, tem algo errado no valor total. O que está errado no valor total? Porque eu fiz, de que forma? Eu fiz a impressão usando o print. Eu não levei em conta que, assim como as colunas, preço e valor total, este valor total final, foi o total da compra, vou até mudar de texto depois, também é um número com casas decimais, né? Então, eu vou mudar isso. Agora, eu vou ter que ser mais cuidadoso, porque eu não vou usar um mero print, vou usar um print F. Qual é a especificação de formato? Simples. Uma string seguida de quebra de linha. Mas, é uma string? Não, é só a string essa parte. Essa outra parte é ponto flutuante. Então, aqui vem uma vírgula, porque eu vou separar o argumento, que é a string, do argumento, que é o número, né? E este número, aqui eu vou colocar sem espaço mesmo, não preciso de espaço, eu quero que junte com esse R cifrão, ou até poderia ter escrito tudo isso aqui, na string de formato também. Aliás, eu vou fazer isso só para vocês verem, que não é complicado, ó. Tudo isso poderia ser a string de formato. E aqui, viria aquele número de ponto flutuante, né? O dado que é ponto flutuante. Quantas casas decimais? Duas. Então, ponto 2, antes da letrinha F, e é o total. Então, aqui eu vou colocar só o valor total da compra. E eu acho que é isso. Vamos testar pela última vez, eu espero. E agora deu certo. Mais ou menos, porque faltou, tinha que faltar alguma coisa, né? E faltou, porque aqui, depois da formatação do número, faltou uma quebra de linha. Então, limpando para ficar bonito na foto, agora sim. Só falta uma coisa para a gente considerar terminado. Como eu mostrei, eu tenho aqui um segundo arquivo, compras 2, que tem os valores, né? Quebradinhos, para a gente ver se a solução foi eficaz mesmo. Porque, como eu disse lá no começo, às vezes, ter o resultado que a gente espera, pode ser enganoso. Então, vamos tirar as dúvidas. Como é que eu vou fazer? Eu só vou mudar lá no meu script, o nome do arquivo de compras 1, para a compra 2, e vou testar novamente. Simples assim. E aí, de novo, pegando as teclas erradas, e aqui vem compras 2, textos T, ok? Então, vamos trocar para 2, salvar, passar para o outro terminal, e executar, e, olha lá, 5,35 vezes 3, dá 16,05. Opa, tudo certinho. Se deu certo, na primeira vai dar nas outras. Ó, esse aqui parece que não deu certo, mas, ó, 12,7 vezes 10, é 127, redondinho. Está certinho, era isso que eu esperava. Aqui, 4,95 vezes 4, dá 19,80, e, no final, a soma de tudo, 240,35, eu vou confiar no processo, não vou conferir conta, não. Fica aí para vocês, se der errado, vocês vão e apresentam a solução também. Mas, em princípio, está tudo correto, o valor faz sentido. 240,35 faz muito sentido. Eu quero mostrar só mais uma brincadeira rápida. Veja, se eu chegar aqui agora, posso apagar essa nossa referência, né? O script já funcionou, eu vou apagar essa estruturazinha aqui. eu vou trocar o GNU AWK pelo M-AWK, pelo Mock, que não tem a opção N. Então, vou tirar esse N daqui, vou passar para o terminal, e vou resolver da mesma forma, aqui, ó, só para comparar, o resultado foi exatamente o mesmo, a diferença é que eu não tive que especificar, que o AWK deveria usar o LC local. Então, é isso, gente. Abri aqui, mais uma vez. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por assistir aí a gravação do vídeo, e a todas e todos, um ótimo fim de semana, e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!